Olá pessoal, eu sou o doutor Pacheco, médico pneumologista e hoje vamos falar sobre algumas dúvidas muito comuns e que os pacientes nos perguntam aqui no consultório. Uma delas e todos vocês já vão saber que isso aconteceu na vida de vocês é quando a nossa mãe fala assim leva um agasalho porque pode esfriar está esfriando vai chover leva um agasalho senão você vai se resfriar isso é verdade ou é mentira isso é verdade não é fake news não é notícia verdadeira e as mães curiosamente com toda a sabedoria que elas têm já sabem já secularmente que o frio realmente acaba provocando alguma reação do aparelho respiratório ou é uma obstrução nasal ou é uma dor de garganta ou enfim é um bronco espasmo a asma né em que os brônquios fecham e a pessoa tem tosse e falta de ar e isso curiosamente as mães ou sabiamente as mães já sabiam disso há séculos eu ouvi muito da minha mãe tenho certeza que vocês que estão me ouvindo também ouviram de suas mães e hoje que nós somos pais e até avós falamos para os nossos filhos e netos nós estamos agora é chegando próximos do verão e é comum que no verão a gente ingira mais água gelada mais líquidos gelados a gente chupe mais sorvete que a gente ligue o nosso ar condicionado que até agora estava desligado né e o ar condicionado provoca classicamente essa mudança brusca de temperatura que é o chamado choque térmico sabendo disso e as mães já sabiam já repetindo né as mães já sabiam a ciência depois foi foi investigar e descobriu que nós temos sensores para o frio em toda a pele do organismo que se estimulados pelo frio vão provocar alguma reação do aparelho respiratório ok grande abraço e até a próxima com mais informações sobre doenças respiratórias e até lá e aí